Tem um recado aí, ó, tem cara ouvindo a gente, tem recado, solta, solta aí, solta aí. Denise, é o Lucas Lima, manda aquele abraço pro Vampeta, esse picareta. Vampeta, tamo na final, é nóis, pra cima. Vampeta, dá uma moral pra mim aí. É, isso que eu ia falar, eu ia mandar um abraço pro Lucas Lima lá. É, ele mandou, ele veio aqui, você ficou falando igual a irmã do Neymar, isso aqui, eu perguntei pra ele agora. Quem falou foi Marcelo Rubio. Nelson Rubio e Sonja Abraão que falou, eu só tava assistindo o programa. Mas quanto é só, Dmitinho, como é que é, tá namorando a irmã do Neymar? É, falou que tava lá na Disney, né? Ah, é? Eu falei pro Lucas, começa peloлексento, já não tem mais, vai até o Rupiare e depois vai pra Disney. Os caras já vai logo, pô. Os tempos mudaram, meu Deus. Mas ele fala, como é que ele sabe, não sei o quê. E tal, mas tudo bem. Nelson Rubens, Sonho Abraão, que ok, ok, ok. Você já vendo, né? Eu vejo, fofoca, a gente vai lá, clica lá e tal. Ó, hoje, hoje não, ontem, né? Ontem Edilson estreou no Taboão. Ah, eu só brinquei, só. Vamos ver, vamos ver, como é que foi a brincadeira, então. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. A conquista do Penta com a seleção brasileira. Inúmeros golaços e jogadas geniais com muita habilidade e velocidade. Imagens que marcaram a vencedora carreira de Edilson. Com 45 anos de idade e seis depois de ter dado como encerrada a carreira, o Capetinha resolveu despendurar a chuteira. O ambiente não tem o mesmo glamour de outras épocas. O estádio do Taboão da Serra é modesto. Tem arquibancada apenas de um lar do campo e o gramado é sintético. Mas momentos antes de estrear pelo Cates, o Clube Atlético Taboão da Serra, o friozinho na barriga é o mesmo que dava antes das partidas importantes que tinha pela frente, quando estava no auge da carreira. Aquele senso, né, de esportista mesmo, de querer jogar, de querer entrar em campo. E esse momento, assim, o friozinho na barriga tem que dar, né. Porque se não der na pessoa que vai jogar, é sinal de que ele não está nem aí para o jogo. O jogo contra o Amparo é válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista da quarta divisão. O torneio é por equipe sub-23, que tem o direito de escalar três jogadores acima da idade. E Edilson não é o único veterano. Com a nove do time dele, está o ex-palmeirense Tuta, de 41 anos. Eu já estreiei. Estreiei diante do Diadema. No último final de semana, estreiei com gol. A presença de veteranos como Edilson e Tuta faz parte da estratégia do Cates, que no ano passado contou com Viola e Fabrício Carvalho na equipe. O terceiro veterano bem que podia ser Axel. O ex-volante de Santos e São Paulo é apenas um ano mais velho do que Edilson. Mas agora o negócio dele é ser técnico do Cates. No jogo contra Amparo, Tuta durou pouco. Logo no comecinho, sentiu uma lesão na panturrilha e foi substituído. Já Edilson deu trabalho para a molecada do Amparo. A tabela rápida e em velocidade lembrou os velhos tempos e o capetinha acabou derrubado dentro da área. Pênalti que, claro, ele mesmo foi bater. Mas a cobrança acabou nas mãos do goleiro. Sofri o pênalti ali, perdi. Mas isso faz parte do futebol. A gente fica chateado, fica puto, né? Poderia ter feito um a zero, ter estreado com gol e tudo. Até este lance, Edilson estava meio sumido. Mas depois de perder o pênalti, acordou. Foi buscar o jogo, teve outra chance para marcar o dele. E ficou maluco com o companheiro que não lhe passou a bola quando estava livre. Apesar do esforço de Edilson, quem roubou a cena foi Vinícius, que fez um a zero para o Amparo no fim do primeiro tempo. Mas a habilidade do capetinha ainda faz a diferença. O toque de calcanhar deixou o Rafael livre para cruzar para Caio empatar. Mas a estreia de Edilson não podia ser com empate nem com derrota. E a vitória veio com o golaço do zagueiro Dudu, que acertou o ângulo para garantir a vitória de virada do time de Taboão da Serra. Me senti bem dentro de campo. Fiz algumas jogadas ali, práticas, de calcanhar, de paulistinha. É muito legal, me senti bem. Mas o mais importante foi ter ganho o jogo, uma virada muito legal. Saímos perdendo, depois viramos o jogo. E isso é importante. Acho que começar dentro de casa com o pé direito e ganhando é legal para mim. Edilson, como é que vai ser o seu contrato? Está bom, quantos jogos você vai ter? Não, então, esse cara que me botou na fuga, esse cara aí, ó, o Vampeta, né? Falou, ó, saia daí da Bahia, que você já ficou muito tempo aí sem fazer nada, só tomando água de coco. Venha para cá, o presidente é muito amigo do Vampeta. O Vampeta, o presidente é muito amigo do Vampeta. E é legal, eu fui contratado não só para jogar, né? Mas para fazer um trabalho, montar o time também, fazer um trabalho social lá na cidade de Itabon da Serra. E o trabalho está, assim, a gente está começando, né? A gente não é igual o Aldax, o Maldax, né? Que cai do lado do Chico. O Maldax que tem dinheiro, que tem condições. Mas eu acho que é um time que está começando, a gente está fazendo um trabalho bacana de mídia. Vocês também estão indo lá, cobrindo, dando nome ao Cátis. Logo, logo a gente pode estar aí na parada de sucesso, né? Você vai jogar em todos os jogos? Não, 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 só dentro de casa. Joga em casa? Só dentro de casa, é. Ou seja, cada 15 dias? É, cada 15 dias eu jogo. E você cansou? Não preciso treinar, não preciso nada. Não, eu joguei o jogo todo. Não sentiu dor na perna, nada disso? Ih, Clamato em pé. Ó, o projeto China, viu? E o sintético, como é que é, Edilson? Tranquilo? É tranquilo. Eu também nunca tive cirurgia, nunca tive nada. O Flávio, ele quer em Pacheco, eu vou ligar para o Luxemburgo, que é amigão dele. Ah, é verdade. É verdade. O Luxemburgo adora você. Outro dia ele me perguntou. É, o senhor me deu bem, eu me deu bem, eu me deu bem, eu me deu bem, eu me deu bem. Eu me deu bem com o Vanderlei, não sei por que vocês estão falando isso. É, porque ele cortou você depois daquelas embaixadinhas que você fez com o Palmeiras. Mas você foi a favor daquilo. É, lógico que fui. Foi a jogada mais linda que eu vi na minha vida, que o jogador do Peita fez. Lá de ser, por favor. Aquelas embaixadinhas contra o Palmeiras. Agora o Vanderlei, que era técnico da seleção brasileira, por influência de alguns colegas que estão aqui, cortou você. Quem foi aqui, quem foi que influenciou ele aqui? Eu não estava aqui não, nem olha pra mim. Que foi moferiça ao futebol, que não sei o que. O Chico foi a favor daquilo? Eu fui, lógico que fui a favor. Do corte? Não, do corte não. A embaixadinha foi pra frente. É, o Ronaldinho, eu falei pro Ronaldinho que ele me deve a metade do que ele ganhou, porque ele apareceu na seleção, ah, do corte foi cortado. O Ronaldinho Gaúcho não estava nessa seleção. Não estava, não. E aí o Edilson é cortado, e tem mais, nessa Copa América, nós já estávamos dando 4x0 na Venezuela quando o Ronaldinho entra e faz aquele gol. O jogo já estava, a Copa já estava morta. Não, e o pior é que é o seguinte, o Ronaldinho, primeira vez que o Ronaldinho foi, é assim, logo depois dessa Copa América, ele foi pra seleção, né? Eu fui em um jogo, aquele jogo, você estava, Mampita, daqui em São Paulo, que o Vanderlei falou que ele estava gordo? Lembra? Que aí no outro dia ele jogou contra o Grêmio, fez 3 gols e te corta a visa. Lembra desse jogo? Lembro, lembro. Ele jogou depois contra a Portuguesa Grêmio, aí a gente jogou na quarta-feira, o ataque foi eu e Amoroso. O Vanderlei querendo tirar ele do jogo, treinou eu e o Ronaldinho, né, como titular. Aí, pô, fizemos um treino, o treino foi mal pra caramba, que eu no quarto, eu e o Ronaldinho, o Vanderlei, rapaz, é disso eu vou ter que derrubar o Ronaldinho. Eu falei, antes ele do que eu. Eu vou dizer o quê? Falei, invente aí, qualquer coisa assim aí, qualquer... Falei, eu vou dizer que ele está gordo. O time treinou, não jogou nada, a imprensa está falando que o time está mal, vou ter que tirar alguém, botar alguém. Aí tirou o Ronaldinho. O Ronaldinho foi quando o banco, joguei, tá, rapaz, beleza. Chegou no outro dia Grêmio e Portuguesa, lá no Canadá, o Ronaldinho 3x0. Ô, Dilson, o Vampeta conta uma história, que eu quero que você confirme ou não. É verdade que na Copa, você ficava falando que o Ronaldo estava muito gordo. Ah, mas... Não, agora é sério. Eu vou falar sério. Eu vou falar... Não, eu vou falar sério. Você fala assim que o povo ganha a Copa. Não sei se vocês lembram, mas vocês mesmo, da imprensa, até as quartas de final, a gente estava pedindo para tirar o Ronaldo do time titular. Não sei se vocês lembram disso. Mas tudo bem, mas estava gordo ou não estava gordo? Você fala assim, olha o tamanho da bunda do Ronaldo. Como é que a gente vai ganhar a Copa? Ronaldo ia fazer a gol. Ronaldo ia fazer a gol. O banco todo olhava para ele e falava, falei, da bunda. Não falei que ele é ruim. Eu doido para jogar. Eu doido para jogar. Eu doido para jogar. Ronaldo jogando com a cocheira meio bamba. O Felipão, o homem cansou, Felipão. O homem cansou, Felipão. O Valo vai ter, olha, tem uma, a melhor de todas foi com o Leão, cara. Lembra que a seleção veio para Jarinu? Sim. Eu tiro a seleção lá de Teresó, para ver para Jarinu e tal. Aí vamos para o coletivo, né? Aí o Leão pega o time titular, Cafu, Antônio Carlos, Odivan, Roberto Carlos, Vampeta, Emerson, Zé Roberto e Rivaldo. O ataque Romário e Everton. Everton e o ataque do time reserva? Tinha Edilson, França, Helber. Edilson olhou assim, falou, peraí, não vou ficar no banco para esse moleque aí não. Na roda, todo mundo. Edilson, o Leão falou, não vou ficar no banco para esse moleque não. Todo mundo quieto. Mas por quê? Não, esse moleque era meu fã, todo dia no Corinthians, eu vou ficar no banco para ele. Aí o Romário, vou embora, pode me desconvocar que eu vou embora. Aí o Romário veio e falou, calma aí Edilson, o que é isso? O que é isso o quê? Você ficaria no banco para o Everton? Nem para ele, nem para nenhum de vocês aqui. E aí? E aí ele foi embora, ligou para o Zagallo. Você foi embora? Não, não, ele me cortou, nem no banco eu fui. Nem no banco eu fui, ele me cortou. Tem uma no Vanderlei e na Itália, né? Não, o Vanderlei não é história. Mas o melhor foi no Romário, no Romário, no Leão aqui, parar. Nem para ele, nem um de vocês aqui. Em vez de levar quase um... Não, mas deixa eu te falar. Nós jogadores, os jogadores, a personalidade e a maneira de lidar com os treinadores da nossa época é diferente de hoje. Claro, claro. A gente via as coisas erradas, a gente falava, chamava a atenção. O Filipão, na estreia da Copa do Mundo... Ele fala no livro dele. O Filipão, ele fala no livro dele. Ele acabou o primeiro tempo, ele saiu, chutou... Turquia 1x0, né? Turquia 1x0. Vou meter o pau nesses caras, tudo pipoqueiro. E o Van Peta puxou ele. Vai fazer nada disso. Vai lá, vai dar moral para os caras. O Luizão encostou também. Não, vamos ter que dar moral para os caras que a gente vai virar o jogo. Não sei o que quer dizer. Treinador da Copa, ele não era nem o treinador da gente, né? A gente não tinha nem que ter camisade. Sabia que tinha que ter uma razão para ter ganho. Mas a gente se metia, a gente se envolvia. Hoje, hoje, hoje... Pois não. O Wellington Campos, manda do Rio de Janeiro, está assistindo lá, está mandando um abraço para todo mundo aqui. dizendo que o David não é mais o técnico do Cruzeiro. Saiu do Cruzeiro. Já era de se esperar. Já era de se esperar. Ainda não se sabe.